Sabe o que é uma coisa, gente, de verdade? Fala na boca dela. É estranho. Porque ela saiu do Big Brother toda se achando soberba, falando, nossa, vendi três vezes mais. Vendeu mesmo. Não pode falar nada da maquiagem dela, que ela quer responder igual. Que ela quer mostrar. Não pode ir em nenhum veículo de informação que ela quer mostrar essa maquiagem feia dela. Hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não tô aqui aparecendo. Eu amo a maquiagem dela. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Bianca, na primeira semana, ela era muito querida. Eu não sei se ela comeu cocô. Eu queria saber o que ela comeu depois, pra ficar tão bonita assim. Tão rejeitada, bichinha. Porque ela era bem querida. Olha como a Bianca parou travada. Bruno, a Bianca está travada de novo. Eu traquei? Travou. Travou fazendo mó careta. Você vê a Bianca, né? Vende três vezes mais depois que saiu do Big Brother, mas não paga ou a internet que presta, gente? Eu pago, mas eu não tenho respeito. Não paga. Não paga. Se é que paga, né? Se é que paga. Se é que paga, né? Eu pago. É parceria, parceria, parceria. É parceria no arroba. Parceria, com certeza. É no arroba. Eu não tenho respeito. Não paga nada, Bianca. Pra você, do nada, ficar tão odiada. O blogueirinha, eu não entendo. Eu não tenho modo. Era tão maneira, era tão legal, dançava tão bem. Você era protagonista, do nada resolveu ser a vilã. O que que... Você bateu a cabeça? O que que foi? Não. Não, blogueirinha. Eu acho que... Não tenho nem roupa responder a pergunta dessa. Não, blogueirinha. Eu fui o que eu sou mesmo. E aí acaba que, né? Coisas acontecem. É que a gente ser real demais, né? Tem um preço alto. Custa um preço alto. Mas como... No caso dela, o Fly, ela como famosa, entre aspas, né? Que eu nunca achei a Bianca famosa, né? As pessoas sempre falavam muito dela. Entendeu? Que ela era muito famosa, né? Não. Que ela era pouco famosa, mas falava muito mal. Sabe? Falava muito mal da Bianca. E aí, assim... Comprou... Mas blogueirinha? Eu tentei super defender ela. Tentou, imagino. Porque a Bianca arrumava muita confusão aqui fora. E lá dentro também. E lá dentro também. E lá dentro também. A primeira briga do Big Brother foi da Bianca. E quem tava mais blogueirinha? Mas Bianca, agora que você tem que falar. Aquele choro todo que você fez foi justamente pra divulgar sua maquiagem? Foi, foi. Sério? Foi pra fazer publicidade. Ah, Mari! É, Mari, é sério! É, Mari, é sério! Meu Deus, Mari não sabe brincar, Mari! Não é brincadeira, Mari. Foi até conversado. É tudo sério, é tudo sério. Mari, o nome dessa menina é blogueirinha. A Bianca tá... 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 Não, o choro... O choro... O choro foi de verdade. O choro foi de verdade. O choro foi de verdade. Inclusive, eu só soube desse grande marketing que fizeram quando a Ivy entrou e me contou. Que ela falou que começaram a fazer meme e eu chorando e a maquiagem lá é intacta. E a maquiagem lá... Mas blogueirinha, eu já sabia que eu não ia ser amada. Eu sabia. Eu falava isso pras meninas. Porque a minha personalidade divide opiniões. Nem todo mundo gosta de uma menina que tá na festa, que bebe, que não tá nem aí. Eu tenho a minha opinião. Eu não vou pela opinião das outras pessoas. Eu tenho que entender tudo da minha maneira. Eu tenho muito... O meu jeito de levar a vida. E, às vezes, isso divide opiniões mesmo. Faz parte. Não tem jeito. E não dá pra agradar na primeira semana. Meu amor, nem Jesus Cristo. Não se você agradou a todo mundo. Dá pra agradar a todo mundo, sim. É porque você não ganhou. Por isso que você tá falando que não dá pra agradar todo mundo. É, dá. A gente não ganhou. Nem ganhou pra agradar todo mundo. Ué. Nem com o Cacete que a gente ganhava. Eu e essa garota aqui. Não ganhava de jeito. Mas pelo menos, Mari, você foi a que mais se deu bem delas três, né? Então você pode tirar elas. A minha pior! Mas eu também sou cancelada. Só por andar com as canceladas. Muito bom de ser cancelada, blogueirinha. Um dia você vai entender mais. Que nunca foi, né? Que não tem mais como ser cancelada. Eu já fui cancelada, blogueirinha. Eu fui cancelada já. Você? Eu fui cancelada já. Todo famoso é cancelado, gente. Então era óbvio que ia ser cancelada também. Então como é que você tá perguntando que eu fui cancelada no Big Brother? Tu não entende, então, não? Entendo. Mas como o programa é meu, eu quero perguntar. A gente pode perguntar uma coisinha. A Bianca, a Mari, a gente já sabe que tá há anos também com o mesmo boy. Não sei como consegue, né? A Flávia agora tá namorando. O coraçãozinho, Bianca, como é que ele tá? Eu conto ou você conta, Bianca? Bianca, você tá namorando com alguém, Bianca? Não, gente. Eu... Uma coisa... É, gente... É ficar com pessoas. Ele canta? Ou com pessoa. Ou com pessoa. Não, gente. Eu vou tendo contatinho na vida. É que na quarentena aqui é complicado. Ele canta, Bianca? É com tatinho ou com tatinha? Ele faz o quê, Bianca? Eu já falei. É isso, né? É pra começar. Não, eu não vou falar ser eu ou ela. Não importa. Não. Eu não vou ser. Não, pra gente, não importa se a gente quer saber da fofoca completa. Igual a quem? Não canta. Não canta. Não canta. Você tem horror a quem canta, é isso que eu entendi. Ai. Parece que deu a ideia. O Nicole... A Monique fica só no close, ó. Truqueira. Eu tô remontada. Ela quis ficar única ali em cima. Fica bem presente. Ela foi remontada aqui, ó. Foi a única. Ela fez outro grupo. Eu tô sozinha no privado, gente. Ela tá no privado. Sozinha no privado. Ninguém falando comigo. Não é... Bom, então. Se você, blogueirinha... Ai, de novo, David. Ah, você é maravilhada. Você passa uma coisa assim, tão assim... Uma menina. Se você fosse a diretora do Multishow, a Amanda Chuva, o que você mudaria no canal? Bom, eu mudava tudo, praticamente. Eu mudava a apresentadora do programa Hoje. Eu mudava esse cenário, que eu acho que não é moderno esse cenário. Sabe, a direção toda, eu acho que tudo... Coitado lá do diretor. Eu trocaria o diretor que me bate de vez em quando no banheiro, sabe? Mentira! Porque eu erro texto. Ah, trocaria muita coisa, gente. Se é pra desabafar, eu vou desabafar de verdade. A outra tá ali atrás me xingando, mas eu não tô nem aí. Porque ela não pode fazer nada. Pelo menos que tem uma coisa que ela não pode fazer nada comigo agora, que tá ao vivo. Tá? Se quiser fazer depois, você faz. Quer me humilhar depois, na vez de todo mundo, na reunião? Me humilha. Mas não vai me humilhar aqui na vez de ninguém, não. Ih! Ô, Nicole... Mas você tá brava? Não, tô triste, tá? É um assunto delicado comigo. Fica, não. Nicole? Tô quieta. Caso tu tivesse que mudar a grade aqui de programação, o que você mudaria? Ai, não mudaria nada, porque eu amo todos os programas aqui da casa. Todo mundo aqui. Magela, você, Anitta. Eles te pagam bem. Monique. Não paga. Só deve pagar. Tô com a roupinha da cor do cenário. Você acha o quê? Ih! Agora... Agora... Tu, querida. Você hoje fala, olha, você que vai mandar no canal. Qual a sua programação, da sua cabeça? Eu ia apresentar esse programa? Ia. Eu ia apresentar, ia colocar a Anitta pra dançar, ia chamar vários convidados do programa. Ia ser meu. Ia ser a TV GQ. GQ, era. Eu botava a Anitta pra cantar, blogueirinha, pra contar umas piadas. Botava todo mundo. Eu não sou piadista. Não sou comediante. Ai, querida. Desculpa. Não sou comediante, sou blogueira. Me respeita. Não sou comediante, não. Você me respeita. As pessoas riem quando você fala. Eu nunca te dei confiança. Eu não te conheço. Calma, calma. Calma, calma. Peraí. Eu quero uma enquete no Twitter agora. Blogueirinha é comediante ou não? Eu não sou comediante. Eu sou blogueira. Me respeita. Você fala, eu rio. Você fala, eu rio. Vamos ser da paz. Vamos ser da paz. Tá lançado aqui. Eu tenho fama de barraqueira, mas eu mudei. Olha aqui, tá lançado. Agora eu tô separando o barraqueiro. Bom, agora você aqui... Você é comediante que quando você fala, eu rio. Calma. Tá rindo de quê? Eu não sou dentista, não, garota. Tá rindo da dor. Gente, tem um programa. Gente feio. Ok, ok. Você viu que o tempo inteiro eu tentei te ajudar nessa entrevista com os clubes. Ajudar não. Você não só me atrapalhou, como você atrapalha as pessoas de casa ouvirem a entrevista. Mas não tem problema nenhum. Ah, mas aí o diretor que deixou o ponto aberto pra todo mundo ouvir. Aí não é culpa nossa. É melhor do que fechar o ponto, né? Eu acho mil vezes melhor, tá? Mas eu nunca pedi pra fechar o teu ponto. Mas eu não pedi pra fechar o teu ponto, meu anjo. Você exigiu, você exigiu, tá? Você exigiu. Eu não exijo nada. Quem exige coisas é você. Exijo, porque eu tenho um programa. De frente da fofoquinha que não tem nada, tá? Nossa, que gratuito! Que isso, Ana? Era do Edu. Mas pode beber também, Edu. E nem olhou na cara de Edu? Por que tu amou na cara de Edu? Porque a Ana não gosta da gente. Iiiiih! Por quê? Não desgosto! Por quê, Edu? Você acha que a Ana não gosta de você? Traz a pipoca, produção! Porque a Ana Clara é uma pessoa da televisão, que é amiga das celebridades. E a gente fala mal de todo mundo. Não, não é pessoa das celebridades, gente. Você não fala mal de ninguém? Eu não gosto de falar mal das pessoas. Ah, eu também. Você nunca falou mal de ninguém? Não, mas não é isso. Não é isso. Eu não sou santa do Paogo. Mas no BBB você falava. Não. Falava assim. Não é falar mal, é que eu não gosto de depreciar as pessoas, entendeu? Eu acho que as pessoas ficam chateadas. Ah, você acha que a gente deprecia as pessoas? Ah, então o canal diva é a depreciação. Ah, você acha que a gente deprecia as pessoas? Você não grita comigo! Gente, calma! Tá? Você é essa que tá falando com quem? Com Ted! Você tá falando com Ted? Você não retorou em Ted. Você nunca vai sair com a Ana Clara. Essa menina tem educação. A gente vai sair hoje mesmo no After. Ai, que dor de cabeça. O que mano é After? Ninguém quer ter After. Ninguém se aguenta mais se ver. E a Ana Clara foi fã de After o dia inteiro. Quero! Ninguém quer ver After nenhum. Ai, eu quero. Ai, eu também quero, gente. Eu também quero. Gente, a gente vai parar. Eu amo essa menina, que menina incrível. Você me deu uma tranhada pra esse Zico do sangramento. Que isso? Que isso? Que isso? A Julia tá apaquando hoje. A Julia tá apaquiando hoje. Que pazinha de Deus? Fica com alguém. A gente não bateu. Fica com alguém. Fica com alguém. Fica com alguém. Fica com alguém. Gente do céu, eu tô rindo com respeito. Que isso, velho? Mas assim, o que que eu tô fazendo? Jogueirinha, jornalista sério, não faz isso não. Bateu na convidada? Gente, desculpa. Que absurdo, cara. Eu quero deixar bem no Brasil. Que as vezes eu saio muito bom. É sério, é sério, agora. Fala, fala, fala. É sério. Ai, minha, teu medo. Meninas, eu não acredito nisso que eu bati nela, tá? Eu não tentei matar... desculpa. Eu não tentei matar a Julie, tá? Em momento algum. Então, eu acho que a Julie, ela tá fazendo gracinha aqui pra se aparecer, tá? Ou ela não queria estar aqui no programa, só porque a Ana Clara tá do lado dela, tá? Vamos rever, vamos rever essa cena aqui, porque eu não bati na Julie. Tem replay, tá? Coitada. Tem replay, tá? Eu quero ligar o melhor lenta. Até aqui, ó. Olha ali. Tudo culpa do Edu. Foi tudo culpa do Edu. Bateu o próprio microfone, foi isso. Peraí, a Julie bateu... A Julie bateu no próprio microfone. A Julie, sim. Ela mesmo se agrediu pra poder sair daqui, porque não tá aguentando o cheiro da Ana Clara. Tá? É isso. Porque a Ana Clara tem cheiro de azedo.